Bom dia! Seja muito bem-vindo a esse canal, eu me chamo Marila Ribeiro e aqui é um espaço onde nós conversamos como construir uma vida mais simples e feliz. Hoje eu irei conversar com vocês sobre uma dor que eu acho que todas as mulheres, vamos dizer, não todas, mas acho que 90% ou mais das mulheres tem. Como disfarçar a sua barriguinha? Mas antes, roda a vinheta! Gente, eu sou uma pessoa extremamente magra. Acho que quando eu tinha lá meus 24, até os meus 24, 25 anos, eu... mais, até os 26, eu nunca me preocupei com a barriga. Depois, com o processo do envelhecimento, a gravidez, eu tenho um pouquinho de barriguinha, mesmo que eu faça ioga há muito tempo, eu tenho uma barriga até assim definida, mas dependendo da calça, a barriguinha ressalta. Então, eu vou explicar pra vocês algumas modelagens de roupa, algumas modelagens de calcinha que podem ajudar você a disfarçar a sua barriguinha. Vamos lá? A primeira delas é a escolha da calcinha. A calcinha é muito importante porque ela pode dar sustentabilidade à sua barriga e ao seu bumbum. Então, vou colocar aqui o exemplo de uma calcinha que não é nada sensual, mas que é uma calcinha que vai dar sustentabilidade ao seu bumbum e também à sua barriga, porque ela fica um pouquinho mais alta. Muito importante, gente, se vocês comprarem uma calcinha sem costura, vai ficar ainda mais discreto quando for um vestido mais colante, que vai estar mais próximo do seu bumbum e da sua barriga. Outra coisa muito importante, na lateral, a calcinha precisa ser mais larga e ela precisa vestir todo o bumbum, nada de fio dental. Isso dá mais sustentabilidade e também faz bem pra sua saúde feminina. Eu vou dar a dica de vocês olharem a marca Cotoner. É uma marca brasileira que produz umas calcinhas que tem esse formato que eu coloquei aqui pra vocês. Inclusive, essa que apareceu no vídeo aqui, que a edição colocou, é desta marca. O segundo ponto que vocês devem prestar muita atenção na hora de vocês se vestirem é a altura do cos. Seja da calça, seja da saia, dos shorts, a altura do cos pode ajudar você a disfarçar a sua barriguinha. Muitos pensam que a calça alta, cintura alta, disfarça a barriga. Leda engana. Não. Na verdade, quanto mais alto o cos, mais vai dar evidência pra sua barriga. Então, escolher calças, saias e shorts de cos médio vão ajudar você a disfarçar a sua barriga. O que é uma calça cintura média? É um ou dois dedinhos abaixo do seu umbigo. Esse modelo de calça vai ajudar você a disfarçar a sua barriga, porque ele vai parar bem no meio da sua barriga. Então, vai dar sustentabilidade. Não vai nem fazer aquela coisa quando a cintura é muito baixa, que acaba saindo por cima da calça, e nem quando o cos é muito alto, que você acaba vendo a sua barriga ali por causa da cintura alta. Gente, eu que sou super magrinha, se eu coloco uma cintura alta, a minha barriga aparece, que tem alguma coisinha. Então, cintura alta é pra aquelas pessoas bem magrérrima, ou se você não tá nem aí que a sua barriga apareça um pouco. E tá tudo bem pra você. Outra coisa, preste atenção nos botões e nos zíperes. Sabe aquelas calças que tem os botões um, assim, que faz um carreiro? Gente, isso é mortal. Por quê? Linhas retas chamam a atenção. Quando você coloca uma linha reta de botão, você tá chamando bem ali no meio da sua barriga, pra onde que você tá chamando a atenção? Exatamente, pra onde você quer disfarçar. Então, não é ali que você pode colocar os botões. Sabe aquele estilo de calça marinheiro, edição, coloco uma foto aqui, que os botões estão na perpendicular? Isso é perfeito. Linha, assim, na perpendicular, mais deitadas, são linhas que trazem jovialidade, movimento. Linhas que trazem essa ideia de fluir. Então, esse tipo de botões é legal, não chama atenção pra sua barriga, mas para as laterais. Outra coisa é o zíper. Nada de usar aquelas calças que o zíper fica aparente, ou que o zíper tá bem grosso ali, ou que tem um botãozão bem ali, não. Todos esses tipos de calças chamam muita atenção pra sua barriga. Outra coisa muito importante é a blusa, o top. E aqui eu quero fazer uma ressalva, assim, principalmente pras pessoas que estão, que tem mais volume, ou que estão num processo de perda de peso. Nada de usar leg com blusas mais compridas. O que você tem que usar é o cos médio. E a sua blusinha tem que terminar, assim, quatro dedinhos, um palmo, máximo, máximo. Depende do tamanho da sua mão, se a sua mão for uma mão mais gordinha, quatro dedinhos, três dedinhos, abaixo do cos. Edição, eu coloco algumas fotos aqui. Isso é muito importante. Por quê? Vai criar uma linha. Vai dar, vai alongar a sua silhueta. Porque você tá vendo um pouquinho do cos. Tá vendo os modelos que estão ali? Um pouquinho do cos e um pouquinho da blusa. Nada de blusa muito compridona pra tampar a bunda, pra tampar a barriga. Isso não funciona. Não é o contrário, vai chamar mais atenção. Separei uma outra coisa que eu quero dizer pra vocês, são as camisas. Nada de colocar a camisa inteira por dentro da calça. Edição também coloca aqui uma foto que a pessoa tá colocando a camisa só na frente. E o resto só ali onde tá o botão e o zíper. E o resto completamente aberto. Por quê? Porque daí você tá gerando volume atrás e dos lados, e não na frente. E você também não tá criando uma linha em torno da sua cintura completa. Que daí isso também chama muita atenção pra sua barriga. Você tá criando linhas perpendiculares do lado, que vão chamar atenção pras laterais e não pra sua barriga. Uma outra dica que eu quero dar pra vocês é o colete. A terceira peça. Pode ser um colete, pode ser um kimono, pode ser uma jaqueta, pode ser um blazer. Eu trouxe o exemplo do colete social, porque o colete social são linhas retas, finas, então isso traz elegância, requinte e muita energia feminina. Se o colete for longo, até no exemplo que eu trouxe aqui, ele tá um pouquinho abaixo do quadril, ele vai criar uma linha reta na sua silhueta. Então ele vai alongar a sua silhueta, chamando menos atenção pra sua barriga. Você pode ter um colete mais curto, ou pode ter uma jaqueta, ou um blazer que também serve. Eu trouxe o exemplo do kimono também, como a menina de shorts. Você pode ter um kimono mais comprido até a altura dos shorts. Mas essa terceira peça, como cria linhas nas laterais e linhas retas no seu corpo, traz, alonga sua silhueta, chamando atenção pras laterais e não pra sua barriga. Voilá! Essas são as dicas que eu queria trazer pra vocês, pra que vocês possam disfarçar a sua barriguinha. Às vezes você não tem uma barriga grande, mas você só, às vezes você não tem volume, você só tá escolhendo a calcinha errada, que vai marcar a sua barriga. Se você escolhe uma calcinha muito cintura baixa, a calcinha tem que ser no mínimo uma cintura média, mas um pouquinho mais alta pra dar sustentabilidade pro seu corpo. Não pode ser com aquelas tiras bem fininhas, isso é pra quando a gente é bem jovem, bem magrinha, que a gente tá tudo durinho, senão vai marcar a sua roupa, vai marcar a sua cintura. Cuidado com os botões. A altura do cos é mágico, gente. Provem uma calça e me deixem depois nos comentários, ou me mandem no direct no Instagram, que o cos, a altura do cos faz uma diferença muito grande. Espero que essas dicas possam ajudar vocês a escolher melhor a roupa. E se vocês gostaram do vídeo, aquele recadinho básico. Se você ficou comigo até agora, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com outras mulheres que também tenham essa dor e comente pra mim aqui, se você também tem essa dor. E se você quer saber como é a minha vida aqui na França, aqui em Paris, é só me seguir no Instagram. Lá eu sou Marila Ribeiro. Um beijo grande e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí